Olá pessoal, meu nome é Vitor Pegas, bem vindos a mais um vídeo E agora é que vamos começar a fazer o site propriamente Não vamos começar já a programar, porque precisamos de vários pré-requisitos primeiro para começar E é por isso que vai servir este vídeo Ok, primeiro de tudo vamos começar por ver o que é um site Portanto vamos aqui ao google.pt E temos esta página Temos aqui uma imagem animada que é um gif Temos aqui vários links, temos uma caixa de texto, botões para pesquisarmos O google é um motor de busca, como toda a gente sabe Isto é uma página, é um site Para nós visitarmos este site tivemos que pôr aqui o endereço do google Podemos pôr google.pt, podemos pôr www.google.pt Podemos pôr http, barra, dois pontos, barra, barra, etc Podemos acessar este site de diferentes maneiras Isto aqui é um endereço Este endereço tem letrinhas, como é óbvio Mas o computador não o vê como www.google.pt Por trás deste endereço há um IP E é o IP da máquina onde está hospedado o site Que deve ser um dos muitos servidores da google Super rápidos Mas é esse o conceito básico que precisam de ter primeiro Precisamos de sempre ter um servidor Que vai servir para hospedar o site Ou seja, vocês precisam de ter sempre um servidor Para terem um site disponível para o público em geral E portanto é isso que vamos começar Vamos começar para obter um servidor Podem pensar que um servidor deve precisar de dinheiro Não, não precisam de dinheiro absolutamente nenhum Mas como nós vamos aprender a criar um site Precisamos de algo que seja local Ou seja, não seja público Pelo menos ainda Num vídeo mais de lá para o fim Vamos aprender como tornar o nosso site público Mas para já queremos tê-lo localmente no nosso computador Portanto temos que tornar o nosso computador num servidor É esse o conceito Portanto vamos começar por Podem ir ao google e pesquisar por XAMPP XAMPP Não devem saber o que é Mas é um programa Que torna a criação do servidor Muito, mas muito Fácil Torna-a muito fácil E não vos disse Mas é o primeiro link Logo, a pastfrens.org E isto está em inglês Mas se quiserem podem pôr isto em português Que está aqui Tem que ser brasileiro Infelizmente Podem selecionar Mas não será necessário Temos logo aqui três botões Para fazer o download do XAMPP Eu como estou a desenvolver em Windows E a maior parte se calhar também estará Vamos clicar aqui Para fazer o download do XAMPP para Windows Portanto clicamos O nosso download irá começar dentro de instantes Temos aqui uma É aqui a página do download E ele começa a fazer Eu vou cancelar porque já tenho Já fiz o download Tenho aqui A XAMPP Vão querer abrir isto Como é óbvio Também não referi Mas caso Caso estejam a desenvolver em Linux Ou em Mac Podem Devem Usar estes botões Ok Ele pode dizer isto Por terem um anti-viso Mas não há problema Ele A instalação não corre sem problemas Vai aparecer este ecrã inicial Clica o next Ou o seguinte Tanto faz E vai-vos aparecer os componentes Que querem instalar O que nós vamos usar Vai ser principalmente O Apache O PHP E vai ser Inicialmente vão ser estes Eu gosto de instalar todos Para o caso de vir a precisar no futuro Mas vocês Estão à vontade Se não quiserem escolher os outros Aconselho no mínimo A terem A seguinte configuração No mínimo Clica o next Escolhem a pasta Eu tenho também esta De default Não há qualquer problema Clica o next E vai-vos instalar A minha pasta Não está Como eu dizia Não está vazia Porque já Já tenho instalado Portanto Vou cancelar Mas vocês vão até o fim E deixem-me no instalar Demora-se calhar Um minutinho ou dois Ok Pronto Temos o nosso servidor feito Feito Portanto Se eu vier aqui ao meu trabalho Abrir aqui o champ Vai-vos abrir esta janelinha E é aqui que vocês vão efetuar o controle do vosso servidor Ou seja No início vão ter assim A janelinha Para iniciar o servidor Temos que chegar aqui e clicar no start Ou apache Que é o que vai gerir o servidor Em termos de De páginas E Eu costumo desenvolver Para MySQL Que é para bases de dados Mas não precisamos disso para já Portanto Chega Fazer start No apache Se tiver Caso Ele não inicie Não fique verde E não aparece aqui stop Pode Haver um problema Que eu me deparei no início Que é Com o Skype O Skype Haam Tem um Usa as portas 80 Para comunicar E isso é mau Porque Dois programas não podem usar a mesma porta No computador Ou seja Cria conflitos Portanto o que vocês precisam de fazer É vir ao Skype Ir a ferramentas Opções Avançadas A ligação E Dizer Tirar aqui o visto De usar a porta 80 E 443 Para ligações de entrada adicionais Ou seja Vocês não querem isto Guardam E tem que reiniciar o Skype Ok O nosso servidor está feito Podem fechar isto Ele fica aqui aberto na mesma Se clicarem Diz ali A bolinha verde E agora nós precisamos de outra coisa Que é Um editor de texto Podemos utilizar Como é óbvio O bloco de notas do Windows Não há qualquer problema Em usar isto Talvez o único problema que haja é A facilidade de leitura Ou seja Não é fácil ler aqui Código Porque não tem cores Não tem nada Basicamente é só texto E é isso que nós Programadores gostamos de dizer É texto Com cores Para saber identificar Claramente Os elementos do código E saber Conseguir ler Melhor O código Ou seja O que eu uso E gosto pessoalmente É o notepad Mais mais É um editor Que como o nome indica É um notepad Só como é mais mais É mais mais porque é feito em ser mais mais Que é uma linguagem Mas Eu vejo isto mais mais como Uma extensão Ao notepad Ao bloco de notas normal Portanto Vocês Sintam-se à vontade de usar o bloco de notas Usam o que vocês quiserem Eu aconselho este Mas podem ter outro Podem usar qualquer um Não Não interessa mesmo Para nada Porque O que interessa é escrever o código Não interessa aonde Ok Se vocês usarem este Vêm aqui a download E Convém Fazerem o download Da última versão E podem correr simplesmente o installer Ou seja Sacam Eu já tenho Aqui Abrem Escolhem a vossa língua Português pode ser Seguinte Aceito É uma típica instalação Eu não vou Não vou fazê-la Porque já o tenho E E pronto É só isso Outra coisa que Talvez não Vocês não Não notem Necessidade Mas precisamos Como é óbvio De um browser de internet Navegador Eu estou a usar o Google Chrome E é o que aconselho mais A usarem Pode usar o Mozilla Firefox Internet Explorer também Mas eu não aconselho Internet Explorer Porque o Internet Explorer Tem certos problemas Com certos websites E Vocês podem Vai-vos acontecer muito Ao longo Da vossa carreira Entre aspas De criador de sites Se seguirem isso Ou Se fizerem por hobby Também dá Em que Fazem no Google Chrome Está tudo a correr bem Vão a Mozilla Tudo a correr bem Chega o Internet Explorer O site está todo Estragado Isso não é Não é um grande problema Mas é um bocadinho Mau Porque muita gente Ainda usa o Internet Explorer Muita gente Que não percebe muito De computadores Usa o Internet Explorer Porque é o único É o primeiro Browser que vem Com o computador E é É um bocado Mau Ter sites Que não são compatíveis Com o Internet Explorer Mas talvez No fim do tutorial O nosso saia Compatível Porque Eu vou estar a ensinar E já sei Alguns dos erros comuns Portanto Esperemos Que Consigamos fazer isso Ok Acho que é tudo Para já E Espero ver-vos No próximo vídeo Obrigado Tchau 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 Tchau